Yeah! Yeah! Yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats! Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Dião, bala o meu blanco. Quando que você começou a trabalhar mesmo com essa parada? Com 15 anos você começou a entrar nesse mundo? É, mas eu acho que foi com o que eu comecei, assim, a levar a sério mesmo. Foi já com 16 anos já. Pô, rapidão, carai. Mas é porque tem pouca gente nesse mercado? Como é que é? Não, então, na época, tipo, era um negócio que tava... Eu já tava terminando o colegial, já com 15 pra 16, é 16, já terminei o colegial. Bem jovem, né? É, então, eu entrei na primeira série com 5 anos. Caralho! Meu pai me colocou muito cedo. Doideira. Pô, acabou calhando, né? É, então, quando eu mudei de escola até, tipo, tive que fazer um teste pra ver se eu era apto a entrar na série e tal. E tu passou? Passei, aí, tipo, é, terminei... Eu entrei na faculdade com 16. Doideira. Me formei com 18. Então, na faculdade o quê? É, de música eletrônica. E aí, dois anos? É, dois anos. Eu nem sabia que tinha essa porra. Que maneiro. Doideira. Que maneiro. Caralho, imagina, 18 anos, já saí com faculdade. Eu, com 18 anos, tava jogando Dota. E tava terminando supletivo. É mais ou menos a mesma história, né? Quase igual, quase igual, porra. Cara, então, pera. Mas aí, o que que tu aprende na faculdade dessa porra? Mexendo os programas? Não, porque eu tinha várias aulas, tipo, de teoria musical mesmo, partitura. Tinha aula de DJ, tipo, vinil e tal. História da música, aí, mixagem, produção. Tipo, muita matéria. Mas então, vamos lá. Eu que não tenho talento nenhum pra essa porra. Ou sei lá, nem sei se eu tenho, porque eu nunca mexi. Se eu entrar pra fazer uma parada dessa, eu vou aprender a fazer um troço. Ainda que meio sem alma. Mas eu vou aprender. Então, não aconselho. Porque, tipo, a maioria da galera que entrou, por exemplo, sem saber nada, 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 saiu no meio do caminho, porque não aguentou. Entendi. Tipo, eu já entrei sabendo alguma coisa, porque eu assistia tutorial e tal. E aí, eu, tipo, engatei mais. Tipo, inclusive, eu ganhei um concurso da Energia 97, quando eu tava na faculdade. Da hora. De DJ? De remix. Remix. É.